Mano, seja bem-vindo ao The Vite, eu sou o Caio e sou apaixonado por tênis, e se você é apaixonado por tênis também, já se inscreve no canal. E gente, eu já estou trazendo um vídeo aqui ensinando a limpar ou lavar camurça, certo? Então, antes de mais nada, é interessante a gente saber o que é a camurça, pra gente não cometer erros. Camurça, gente, é a parte interna da pele dos animais. Normalmente, originalmente, ela veio do animal chamado camurça, que é tipo uma cabra, só que com chifre preto, e só vive lá na Europa e na Ásia, tá? Esse começou a camurça dali. Acontece que ela se popularizou, e aí começaram a fazer, então, do mesmo material, né, que é a parte interna da pele, de vaca, de porco, bezerro, e principalmente, gente, o cordeiro, além da cabra, claro, mas o cordeiro, que teria, então, a melhor camurça, além do próprio camurça, certo? E aí, então, tem uma diferença muito grande, que as pessoas confundem muito, do nobuque. O nobuque é a parte externa da pele, é o couro do próprio animal mesmo, a parte externa dele, que aí vem e lixam ela, tratam ela, pra que pareça aveludada, né, pra que ela fique com aspecto aveludado, e se lembre um pouco da camurça. Mas não é o mesmo material. Eu vou mostrar aqui duas opções, uma de nobuque e uma de camurça. Então, essa aqui, por exemplo, é a camurça, que ela tem esses pelinhos um pouco mais saltados. Agora, eu vou mostrar, então, o nobuque, que é esse aqui, que ele já é um pouco mais liso, com pelos um pouquinho mais baixos, tá ligado? Um aspecto mais liso. Então, esses são dois materiais diferentes, tá? A parte boa é que, com esse material que eu vou mostrar aqui, você pode limpar os dois produtos. Acontece que existem produtos especializados para nobuque, que não são interessantes usar em camurça. Então, identificou qual que é o seu produto? Vamos começar, então. E é o seguinte, o próximo vídeo vai ser o Devite Responde. Então, coloca essa pergunta aqui embaixo, com a hashtag Devite Responde, que eu tô doido pra responder ela, beleza? A primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é ter uma escovinha dessa aqui, macia, tá? Porque tem algumas que são bem duras. Não é o nosso caso, a gente não pode ter uma muito dura, pra gente passar de primeiro e limpar a camurça. Por quê? Não se deve jogar água de jeito nenhum. Não jogue água corrente na camurça, porque vai dar problema, vai manchar. Então, a gente vai primeiro tratar ela, tirar a poeira, tirar todas as sujeiras que podem estar na superfície dela, com esta escovinha aqui, beleza? O segundo passo, então, é a gente ter uma escovinha de nylon, que é essa transparentezinha aqui, pra gente poder fazer a nossa segunda escovação um pouco mais a fundo, tá? E aí, o terceiro passo, então, se por acaso não estiver perfeito, se ainda estiver sujo, e se ainda estiver sujo, prestem bem atenção, se ainda estiver sujo, em último caso, o que a gente vai fazer, então, é umedecer a nossa peça, né? O nosso tênis, no caso, com um pouquinho de água, com condicionador. E aí, gente, ó, se liga, o condicionador que eu vou usar, e você tem que usar também, é esse aqui, ó, que é branco, tá vendo? Ele é incolor, né? Ele tem um aspecto branco, incolor, pra não manchar a nossa peça, pra não danificar nada do que a gente tá fazendo, seja tênis, bolsa, sapato, jaqueta, não importa. Tem que usar transparente, certo? E aí, a mistura que a gente vai fazer é, pegar uma colher, a gente vai pegar duas colheres de água, ou seja, é muito pouco, né? Para uma colher de condicionador. Tá vendo? A gente vai mexer isso. Deixa ele bem homogêneo. Certo? A gente fez esse creminho aqui. E por que eu tô falando que é em último caso? Porque a camurça é muito sensível, muito sensível. E ela mancha com a água. Então, se a gente for fazer, tem que fazer na peça inteira, como eu disse, pode ser qualquer peça de camurça, mas tem que ser inteira, porque se por acaso tiver uma mudança na tonalidade, vai mudar por inteiro, tá? Mas, como eu falei, em último caso. Então, se você comprou, ou pensa em comprar um tênis de camurça, antes de mais nada, sabe que requer um cuidado enorme, tá? Obviamente, eu tive que sujar o tênis para poder fazer, porque eu não costumo deixar ele sujo, né? O tênis de camurça, como eu sei que é muito sensível, eu sempre que termino de usar, venho e escovo ele, para não ficar com essa sujeira acumulada. Para não ter que fazer justamente o que eu vou fazer agora. Mas, para fazer o vídeo, eu vou colocar meu Jordan 13 para jogo e vamos mostrar como é que se faz para limpar, então, se você deixou sujo. Então, vamos lá. Primeira coisa, como eu falei, a gente vai, então, escovar. Escovar com cuidado, sem força. Deixa eu tirar aqui o cadarço. Então, vamos lá. A gente vai escovar... Ó, como está sujo aqui. Escovar sempre na mesma direção, tá? Com calma, sem força. A gente vai fazer um trabalho artesanal aqui, tá? Como esse é um tênis que eu cuido bastante, não precisaria fazer a lavagem, como eu vou mostrar para vocês. Mas, obviamente, o vídeo é para mostrar como é que se lava, então, eu vou fazer isso. A gente já vê, ó, que dá um aspecto bem limpinho, só de passar a escova. Com calma, gente. Com calma, tá? Cara, sem brincadeira. Olha a diferença só de eu passar a escovinha. Olha a diferença. O tênis sujo pra caramba aqui. Olha aí, ó. Obviamente, o de baixo é o que eu passei a escovinha, que está preto, preto, e o outro de cima, sujão. Tá vendo? Ó, olha a quantidade de sujeira que sai. Até mesmo, sai as partes da camurça que já eram para estar saindo, sabe? Que está deixando um aspecto mais feinho do tênis. Olha aqui a quantidade. Isso aqui, além de sujeira, são esses pelinhos da camurça que ficam soltos. E aí, dá um aspecto mais envelhecido. Então, quando a gente faz essa limpeza, acaba que tira essa parte que está enfeiando o tênis também e deixa ele mais lisinho. Ou seja, quase não há necessidade de fazer a limpeza. Agora, então, eu vou passar a de nylon para dar um acabamento melhor ainda. Claramente, se o seu tênis estiver mais sujo que o meu, vai dar um resultado melhor ainda, né? Você já vai ver uma diferença enorme só aí de escovar. Beleza? Então, agora que ele já estaria quase 100% bom, digamos que ele ainda ficou com alguma mancha que você gostaria de retirar, então a gente vai fazer o processo de lavagem. Aí é basicamente assim. Pegou um pedaço de pano. A parte boa é que a gente, quando fizer isso, automaticamente já vai estar hidratando, né? A gente está falando de um couro. Então, com o condicionador, ele vai estar hidratando. Então, a gente vai, ó, umedecer o pano e vai vir passando nele. Não é para encharcar, gente. É só para umedecer o pano e passar nele. Veja que ele está mudando de cor, né? Obviamente, ele está molhando e está mudando de cor. A ideia aqui é o seguinte. A gente fazer esse processo, deixar ele agir por 10 minutos, e aí, então, a gente vai retirar. Olha aqui como já vai saindo até um pouco do tingimento que a gente está vendo. O poder que o próprio condicionador tem e só de umedecer um pouco, além da sujeira, até o tingimento está saindo. Esse é um dos motivos pelo qual também eu digo que não é legal fazer isso sempre. Então, tá. Passei em tudo e a gente vai deixar, então, parado aqui, descansando por 10 minutos. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui o próximo. Agora que já está praticamente seco, né? Está até com um aspecto mais claro, né? A gente só vem passando o pano mais uma vez para poder tirar qualquer tipo de excesso que ainda tenha do condicionador. Bom, tirei o excesso desse, deixa eu tirar do outro agora. Olha como os pelinhos, eles ficaram bem soltinhos. Se eu puxo para o lado de cá, ele fecha os poros. Se eu jogo para o lado de lá, ele abre de novo. É como se ele estivesse bem hidratado agora e que os pelinhos ficaram bem macios, tá ligado? Olha que legal como vai desenhando a camurça. Show, né? Mas, como eu falei, isso não é para fazer sempre, tá? É uma vez ou outra só. Para finalizar, então, eu vou pentear mais uma vez, só para dar um aspecto liso, um aspecto bonito. Bem rapidinho aqui. e se por acaso a sua camurça estiver já machucada, tem uma outra escovinha que é essa aqui, ó, que é uma escovinha de metal, tá ligado? Uma escovinha de metal. Ela vai agredir um pouco, então é só se por acaso a sua camurça estiver realmente machucada. A ideia aqui, então, é quando você vê aquela camurça que de repente você chutou uma quina, sabe? E ela está toda com os pelinhos feio, você então vai passar com esse aqui de metal só naquela parte e tenta se limitar naquela parte, apenas. E aí ela vai ter um aspecto novo de novo. E a gente vem e finaliza com este aqui que é mais macio e não vai machucar, danificar a camurça. E aí a gente tem um tênis novíssimo de novo, né? Um aspecto zerado, zerado. Ficou excelente, de verdade, com os pelinhos todos hidratados e limpos, certo? E a primeira dica que é muito importante, você comprou um tênis de camurça, ele está novinho. O que você vai fazer? Ipermeabilizar, cara. Para quê? Para não ter que fazer esse processo sempre. Ele vai proteger da sujeira e aí você não vai precisar fazer sempre esse processo, tá? E aí cada marca trabalha de um jeito e tem a distância certa a se fazer, a quantidade certa a se fazer, sprays diferentes, enfim. Tem diversos, Zene aí, materiais diferentes de permeabilizante. Eu vou procurar algum site que esteja vendendo algum impermeabilizante que possa ser interessante e vou deixar aqui no link no bloco de informações, beleza? Enfim, finalizou. Passando impermeabilizante, vai ser sucesso, moleque. Enquanto eu vou colocando o cadarço aqui, eu queria falar uma coisa importante para vocês. A camurça, eu falei já que ela é muito sensível. Ela é tão sensível ao ponto de você não poder deixar ela no lugar fechado. Se tiver úmido no lugar fechado, mofo na certa e vai danificar. Então o que você tem que fazer na camurça? Se for para deixar dentro da caixa do tênis, é interessante colocar um antimofo, desumidificante dentro da caixa para que ele não fique úmido. Porque se ficar úmido, vai manchar na certa. E principalmente, não coloque dentro de sacola, gente. Porque mesmo que seja seco dentro da sacola, quando você fecha, a própria camurça ela transpira. E a transpiração vai vir para fora e vai manchar. Ou seja, tem que tomar muito cuidado com este material. Se você quer ter esse aspecto bonito sempre, tem que tomar cuidado, certo? A última dica é para você que teve um problema de cair qualquer produto oleoso. Sei lá, você está comendo pastel e caiu aí e manchou a sua camurça. Geralmente, uma camurça mais clara vai ficar aquele manchado nela. O que você pode fazer? Pega o fubá, sabe? Farinha de fubá mesmo. Coloca por cima da região que está oleosa. Também se limita na parte da região que está oleosa só. E deixa lá. Deixa passar a noite que o fubá vai sugar esse óleo e aí ele vai ficar novo de novo. Então, não se desespere. Caiu qualquer produto oleoso, não precisa fazer esse procedimento. O procedimento a se fazer é esse que eu falei. Bota o fubá primeiro, deixa a gira ali durante a noite, o fubá vai sugar e aí depois você faz todo esse processo que eu fiz. Certo? Então, você vai ter um tênis novo de novo, com facilidade e sem gastar praticamente nada, até porque condicionador a gente tem em casa aí. Certo? Então, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curte aqui embaixo, se inscreve no canal para dar uma força e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Certo? Então, é nóis. Até o próximo vídeo. Família Devite, Falou.